Faltam só dois termos para você entender o vocabulário principal que cerca o mercado de ações. IPO e book building. Vem comigo! Traduzindo IPO para o português significa oferta pública inicial. É o momento em que uma empresa abre o seu capital e passa a negociar as suas ações na bolsa de valores. Ou seja, a empresa começa a vender pedaços do seu negócio e a ter diversos acionistas. Mas antes disso, ela precisa definir o preço das ações com base no interesse do mercado. Esse processo é chamado de book building. Na tradução, significa construção do livro, que faz referência ao livro de ofertas da transação que aquela empresa deseja realizar para levantar recursos. Essas informações hoje são todas eletrônicas. Apesar do termo livro, book building é o registro dos preços e das quantidades de ações que serão negociadas no IPO pela empresa. Quem fica responsável pelo book building é um banco que levanta uma série de questões sobre as ações e analisa se há interessados nelas. Ao entender quantas ações os investidores querem comprar e quanto estão dispostos a pagar, o banco devolve essa pesquisa para a empresa, que vai analisar como o público avalia o seu desempenho e qual é a melhor maneira de entrar na B3. A ideia é que a empresa tenha mais clareza sobre o preço e a quantidade de ações que vai disponibilizar ao realizar o seu IPO, ou seja, sua oferta pública de estreia. Continue nos acompanhando para entender tudo sobre as ações e os principais investimentos do mercado. Até mais!